Se eu pudesse te deixar Sonha, sorri, que a vida assim é bem melhor Canta o milagre Maria Albertina, como fosse nessa de chamar Vanessa Diz-me agora a verdade Não quero ouvir apenas só de ti Se tu me amas para toda a vida Ou se os teus olhos me andam a mentir Mãe és luz que envolve o nosso olhar Mãe tu tens o dom de iluminar Teu amor é o maior presente que Deus me dê Vem contigo enlouqueço Contigo estremeço Com agora eu te peço Vem, vem, vai amor Por isso estou, estou sozinho E é sozinho que eu vou me encontrar Balança, balança Com os braços no ar Encosta, encosta Tu vais adorar Balança, balança Vem juntinho a mim Encosta, encosta Eu faço de ti Por ti Eu faço de ti